E por falar em Atlético, falamos já da equipe do Curitiba, a DEMAF, né? Que é a delegacia especializada do futebol, através ontem, inclusive, na Rádio Banda B, colocamos a entrevista do delegado da DEMAF, Luiz Carlos de Oliveira, e já avisou o seguinte, o clássico atletiva será com torcida única novamente, hein? Então, já fica aí a dica pra você, clássico atletiva com torcida única, todos os clássicos que tivermos aí no Campeonato Paranaense e também no Campeonato Brasileiro.